Estamos em contato com o prefeito de Araquari, Santa Catarina, o Clenilton Pereira, mais um município lá de Santa Catarina que está prestando ajuda para os municípios atingidos aqui do Vale do Taquari. E o prefeito lá de Araquari adotou a cidade de Marques de Souza, também bastante afetada pela elevação do rio, principalmente do Forqueta, mas de outros arroios também. E nós vamos conversar com o prefeito para saber como é que se deu essa parceria e de que forma eles estão prestando essa ajuda a Marques de Souza. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Tirando o que estamos passando nesse momento difícil, estamos bem, graças a Deus. Prefeito, como é que se deu essa parceria? Como é que vocês ficaram sabendo da necessidade de Marques de Souza precisar de ajuda e chegaram até o município? Nós recebemos a ligação, na verdade eu recebi a ligação do prefeito Fábio, falando não só de Marques de Souza, mas também dos municípios da região. Como ele foi o primeiro prefeito que me ligou falando disso, a gente fez questão também de ajudá-los, de fazer a nossa parte. Alguns municípios em Santa Catarina já tinham feito, se não me engano Bombinhas, em Daial, acho que a gente foi o terceiro município aqui que adotou uma cidade. Uma cidade de aproximadamente 4 mil habitantes, ou seja, dentro de uma realidade que a gente também possa fazer algo por eles. E começamos essa parceria, na semana passada a gente conversou com todo o secretariado, fizemos uma chamada ao vivo com o prefeito, para que ele pudesse também explicar o que está acontecendo lá e de que forma a gente pode ajudar. E começou, na semana passada a gente já mandou alimento, estamos com uma carreta pronta agora para mandar na segunda-feira, outra já enchendo, principalmente com o que eles mais precisam agora, que é alimentos, material de higiene e tudo mais. Além da questão de doação desse material chegando, tem outras questões também, como limpeza ou até voluntários vindo? Porque cada realidade é diferente, né, prefeito? Mas como é que está sendo o envolvimento também nesse sentido, se tem algo nessa troca aí entre Araquari e Marques de Souza? É importante que se diga que todo município tem a sua demanda e tem os seus desafios. O que não dá é para a gente esperar, está todo mundo bem, para a gente ajudar o próximo, né? O que o Rio Grande do Sul está vivendo agora, todos nós precisamos fazer alguma coisa. Então a gente resolveu fazer algo. O que a gente está fazendo então? Como a distância daqui até Marques de Souza é grande, dá em torno de 800 quilômetros, se eu não me engano, o que a gente está fazendo? Acabei de conversar agora com uma Simone, que é executiva da nossa Associação de Municípios da Região, a MUNESC. Nós estamos conversando com o Tribunal de Contas, mas já tem um acendo positivo para que nós, municípios da região, possamos colocar um recurso dentro do consórcio. O consórcio compra a hora máquina para que a gente possa atender as cidades aí da região. Nós adotamos uma cidade, a cidade de Joinville, que é o maior estado do estado, São Francisco também, e os outros municípios vão ajudar justamente as cidades que nós adotamos. Essa é uma forma que a gente está encontrando para que a gente possa levar para eles equipamentos, que é o que eles mais precisam agora, né? Limpar a bagunça que está lá, enfim, reconstruir lá as pontes, enfim, tudo que precisa ser feito. Difícil mandar equipamento pela distância, e também não tem muito equipamento. Então, a forma que a gente encontrou é aportar recurso no consórcio, e o consórcio consegue contratar e levar até eles. Prefeito, pesquisei aqui, não sei se confere a população aí de Araquari, um pouco mais de 38 mil habitantes? Não, a última atualização, 45 mil habitantes, nós devemos estar passando de 50 mil, a nossa cidade é uma cidade que cresce muito aqui no estado, né? É a cidade que mais cresceu economicamente, se falando, mas também tem muito desafio aqui. Mas a gente não pode esperar, está tudo certinho, tudo bem, para a gente ajudar o próximo, né? Esse é um momento que todo mundo precisa aí se ajudar. Essa é a forma que a gente encontrou, mandando alimentos, né? Tentando agora fazer via a compra de horas máquinas, hora caminhão, para que essas pessoas possam ir até lá e ajudá-los. E como a população daí vê essa ajuda, prefeito, a um município que é tão distante? O senhor falava que cerca de 800 quilômetros é em outro estado. Como que a população vê isso? Até mesmo o secretariado, o pessoal aí que trabalha na prefeitura? Olha, foi algo que me surpreendeu. Eu tive a vontade de ajudar na hora, mas a gente sempre fica com aquele receio. Como será que a comunidade vai entender isso? Eu tenho as minhas questões locais. Como que eu deixo de resolver algo aqui que ainda não resolvi para ajudar uma cidade a 800 quilômetros daqui? E o feedback foi muito positivo. A cidade abraçou a causa. Toda hora a gente levando alimentos. Aí não somos só nós, é a prefeitura, a associação comercial, o CDL, a JORPM, Lions, Rotary, Câmara de Vereadores, as igrejas, todo mundo abraçou a causa, né? E a forma que eles encontram, como que é? Levando o alimento, né? Levando o que precisa. E aí pessoas com carretas aqui se colocaram à disposição. Então tem várias mãos aqui ajudando. O papel da prefeitura é fomentar, né? Ela tem que dar o start aí. Mas foi muito legal. Todo mundo abraçou a causa. Todo mundo está na expectativa de fazer algo, de poder ajudar. A gente tem acompanhado aí a distância, né? Mas tudo que a gente vê, seja pela TV, seja pela internet, assusta a gente, deixa a gente muito preocupado. E o que a gente pode fazer é, de alguma forma, amenizar a dor aí dos nossos irmãos. Tá certo, prefeito. Mais algum recado aí que seria importante? Como é que a comunidade local tem percebido também essa movimentação, né? A gente tem visto muitos municípios, especialmente de Santa Catarina. Temos aqui, por exemplo, Chapecó, do lado aqui de Arroio do Meio, com muita gente também atuando. Agradecer, né? Em nome daqui da comunidade regional, essa mobilização aí do Estado de Santa Catarina, nossos vizinhos, irmãos, que têm ajudado tanto. Mas imagino que a comunidade também é apoiando esse tipo de iniciativa, né? Todos os catarinenses. Eu vejo o Brasil inteiro, né, preocupado. Mas o nosso povo catarinense aqui tem sido muito legal. Eles abraçaram a causa de corpo e de alma. E não é só Araquari, é toda a região aqui, todas as prefeituras da região. Eu estou com uma ideia aqui, que eu falei já com o prefeito Fábio, falei com o meu procurador, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, para ver se a gente consegue fazer. O que acontece? Neste momento, as pessoas vão ter muita dificuldade em arrumar emprego. Por quê? Porque muita coisa ficou debaixo da água, né? As empresas e tudo mais. Então, eu estou tentando ver a possibilidade, não é uma promessa, mas é uma vontade que eu tenho. Minha área jurídica está tentando ver se eu consigo fazer uma espécie de bolsa-aluguel. Para que isso? Eu tenho muito emprego aqui. Nós temos emprego, graças a Deus, sobrando. Então, a ideia era o quê? É que as pessoas de Marques de Souza, a gente faz aqui a entrevista com as empresas, em eles arrumando um emprego, a gente faz uma espécie de bolsa-aluguel, sei lá, por 50, 100 famílias, falar mil reais, hipoteticamente aqui, para que ele tenha a condição de pagar o aluguel e ele vai trabalhar aqui, para que ele possa reconstruir a vida dele nesse primeiro momento. Há um projeto de seis meses, um ano, é uma ideia que eu tive, pensando no quê? A dificuldade que as pessoas vão ter em arrumar trabalho. Muitas empresas com dificuldade. Então, seria uma forma, a gente tem também, de ajudá-los. Vamos ver se vai dar certo. Se a área jurídica encontrar uma forma de a gente fazer isso, eu quero colocar em prática, que a gente possa ajudar nessa reconstrução. Tá certo, prefeito. Muito obrigada por nos atender. Parabéns por ter adotado o município aí da região e obrigada por toda a ajuda também. Obrigado e parabéns a vocês também pela cobertura aí. Tudo de bom. Qualquer coisa, estamos sempre aqui à disposição. Deus abençoe. Clenilton Pereira, prefeito de Araquari, prefeito do município, então, que tem cerca de 45 mil habitantes, mais um município de Santa Catarina que a gente fala aqui e que seria um dos mais populosos, né? Se fosse no Vale da Araquari, só ficaria atrás de lajeado em termos de população. Tem tantos e tantos municípios, há com populações grandes lá em Santa Catarina que têm ajudado aqui a região. Claro, o município pequeno não vai ter condição também. Imagina um município do tamanho de Marques de Souza querer ajudar outro, ou de travesseiro, ou de progresso. É uma realidade diferente. Talvez aqui na região quem poderia ajudar seria lajado, Estrela, Teutônia. Não sei se iríamos muito mais, né? Vamos dizer assim, municípios de outros estados, caso fosse uma condição assim. Claro que de pequenos gestos, né? A ajuda mínima, claro que sempre seria viável, mas para ajudar mais tem que ter um pouco mais de recurso, né? De infraestrutura também. E que bom que eles estão tendo esse horário com o Vale do Ataquari. E que bom que eles estão tendo esse horário com o Vale do Ataquari.